Fala galera, fala nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Galera, que situação complicada, cara, que situação que tá essa questão do Pedro aí. A segunda informação de agora, o Pedro não joga mais pelo Flamengo, enfim. Eu vou deixar aqui um trechinho da Band, né, que o Atiça e o jornalista cobriram hoje no Ninho do Urubu, falando sobre essa situação do Pedro, o Pedro não treinou, enfim. Vou deixar eles falarem aqui no final, eu vou complementar pra vocês a informação, explicar mais alguns detalhes. Há informação aí do jornalista Leandro Queçada, dizendo que o Corinthians vai tentar a contratação do Pedro e o pessoal do Palmeiras lá, né, torcida fazendo campanha, enfim. Vou deixar rolar aqui, vou falar com vocês. Convidar vocês também pra participar da minha rifa, 20 centavos apenas, você concorre, 5 mil reais no Pix ou um iPhone 13 novo lacrado na caixa por apenas 20 centavos cada bilhete, valeu? Vou deixar o link no primeiro comentário fixado pra quem quiser participar. Bora lá, acompanha o vídeo aí. Deixa seu like e se inscreva no canal também, galera. Em relação a isso aí, não tem clima mais pra ele ficar no Flamengo. Muito bem, Atiça e seu bigode. O Atiça já fez um super preâmbulo aí e a gente vai precisar falar disso também, né? A gente sabe que tem alguns jogadores insatisfeitos com essa situação do Pedro não ter ido comer o buraco com a galera ali fora, antes da treta. Acabou o jogo, o Gabi foi lá, o Wesley tava com o pinto no lixo e o Pedro foi pro vestiário, então a galera tinha levado a mal e, obviamente, com o acontecido, né, o pessoal ficou ali solidário ao Pedro, porque, né, se deu no Pedro, poderia dar em qualquer outro, né? A gente não sabe qual é a relação. O Pedro deixa muito claro no statement, no inquérito, nas palavras lá dele. Ah, do Instagram? É, na postagem. Na declaração dele que ele sofria violência, abuso mental. O que que é abuso mental? Se isso for configurado, o Pedro sabe que o Flamengo mole, mole com um advogado bom que eu acredito que ele tenha. Se teve abuso por parte de diretor do São Paolo ou da Comissão Técnica... Mas entram várias coisas, né, GD? Como é que o Pedro tá tendo um negócio desse? Você não tem a gestão de grupo ali, o diretor técnico, o Verna, o diretor do futebol? Você tem que... você acompanha o dia a dia do clube, você tem isso. E por que que o Pedro nunca mencionou isso? Ele também é... ele é ser humano, ele tem direito de... Ele expor, não importa se é o treinador, se ele é o líder, mas ele tá sentindo isso. Ah, não tá sendo aproveitado, como a gente vem falando. A gente não vem falando que o Pedro não vem atuando mal há algum tempo, depois que ele voltou da seleção? Pode ser por isso. Mas ele também deveria se expor. Eu não sei se foi o Mauro César, eu não sei qual foi o jornalista, não vou dar o nome, eu não sei quem foi. Ah, o Caê Mota. Lá na madrugada, eu fiquei assistindo na madrugada, um frio na serra lá com o Tio Guedes, vendo o Caê lá com o Agareto. O Agareto é, que parece que teve um lance, Bigode, no jogo contra o Grêmio, que o Pedro entra, perde um gol, parece que São Paulo teria passado por ele e falado, pô, tu podia ter resolvido a situação que a gente não resolveu. Aí o tom que o cara falou, eu não sei, porque o cara pode falar isso pra você, aí tu não leva mal. Você entende? Lógico. Agora, se a relação já tá corrompida, ouça o cara, aí, cara, é a palavra de um contra o outro, ouça, este é bom, a gente não sabe ainda, mas a gente tá em cima. O fato é que eu acho, eu, tá, antes, a opinião aqui de você, Mauro Torno, deixar o filho dele é uma situação meio complicada, a gente não sabe, tu conhece o jogador, nós estamos falando de futebol, e não existe o mundo, ah, Alice no País das Maravilhas, é ego lá em cima de todo mundo, gente, os caras ganham um milhão, são milionários ricos, na televisão é assim, no jornalismo é assim, no teatro é assim, na cozinha é assim, o cara que é famosão, o ego é muito dinheiro, aí o ego é inflado, como é que vai ser agora com o filho do cara? Então, assim, são muitas perguntas que a gente vai ver o desenrolar ao longo, e se vai afetar o Flamengo dentro de campo, se o senhor não. Voltando pra pergunta aqui, a gente viu como o Matisson trouxe, vocês viram, São Paulo, ele meio que deu uma passadinha de pano, ficou dos dois lados, teve gente que ficou chateada, teve gente que entendeu, enfim. Flávio Amendo, a sua opinião, tem clima ainda pro El Pelado continuar no Flamengo, se o senhor não? Eu acho que hoje não, mas é uma coisa de quem não está no dia a dia do clube. Eu acho que a gente só vai ter a prova real na quinta-feira, quando o Flamengo entrar em campo contra o Olímpia, e até pelas declarações do próprio São Paulo, que ele vai ter que falar antes do jogo, depois do jogo, não só ele, como os jogadores também, mas nesse momento, com tudo que aconteceu e com tudo que está acontecendo, eu não vejo o clima pra ele permanecer. Mas aí, eu volto a repetir, é uma opinião de quem está do lado de fora, não é uma opinião de quem vive o dia a dia do Flamengo. Porque, por exemplo, se a gente parar pra observar, o Pedro fez a postagem no Instagram. Dos jogadores do atual elenco, a última vez que eu vi, só o Léo Pereira tinha comentado. O Vidal e o Marinho também comentaram, mas já saíram do Flamengo. Ontem, o Gabigol estava com o Léo Pereira, aqui numa festinha na Zona Sul. Teve isso? Mas normal. Tranquilo. Não, sambinho, pagadinho. Não, o que eu digo é uma festinha. Ah, sim, é, é, isso. Assim, o Arrascaeta postou foto com a esposa na praia. Então, eu acho que esse clima, talvez, que a gente tenha a sensação de que esteja acontecendo entre o São Paulo e o Pedro, com alguns membros da comissão, possa estar acontecendo de fato. Mas, entre os outros jogadores, eu não sei se... Os caras também não deixaram de curtir a folga por causa do problema dos outros, né? Por isso que eu não sei se... Os problemas não estão nos outros. Mas eu não sei se isso vai influenciar dentro do campo. Será que pode ter a ver com os caras estarem chateados com o Pedro pela reação dele e depois comprarem a briga do Pedro? Porque geralmente não existe. Será que tem a ver com isso? Então ficaram meio que divididos. Isso a gente só vai saber porque o Pedro não apareceu para treinar. São muitas perguntas, né, Vigodio? É, lógico, sem dúvida. E é muita pergunta sem resposta. Esse que, pra mim, é o grande problema. Muita pergunta sem resposta. Então, já que a gente está falando disso, ela já está atrás... Bota ela na tela pra mim, Joãozinho. Ela já está atrás da notícia. Tati Tavares, primeira jornalista a chegar no Ninho do Urubu. Está lá desde quatro e meia da manhã. Viu só o Rael lá perto do Urubu Rei, lá, Urubuzão. Lá em cima, Tati Tavares. Conta pra gente. Boa tarde. Já se sabe por que o Pedro não apareceu? Existe alguma manobra, alguma coisa jurídica que o Pedro esteja fazendo para tentar sair do Flamengo? Nada disso. Ele não foi porque ele não quer trabalhar com salva a olho, ele não quer trabalhar com o filho do agressor. O que que tem de verdade que você já apurou até agora, Tati Tavares? Boa tarde. Oi, GV. Boa tarde pra você, a todos ligados aqui nos Donos da Bola. Olha, antes disso tudo, pra contextualizar aí pra quem está em casa, né, tudo o que aconteceu na partida contra o Atlético Mineiro, a vitória aí do Flamengo por 2x1. O Pedro foi, né, agredido pelo preparador físico do Flamengo, o Pablo Fernandes. Antes desse soco, ele teria levado três tapas no rosto, foi até a delegacia, fez o boletim de ocorrência, passou por exame de corpo e delito, que foi detectado lesões no rosto e também na boca, o Pedro que levou como testemunhas, né, o zagueiro Pablo, o atacante Cebolinha, o volante Tiago Maia. A informação de bastidor é que dentro do vestiário, Tiago Maia foi o primeiro jogador a separar toda a confusão e chamou o volante Gerson. O Gerson teria pegado ali o preparador físico pelo colarinho, jogou na parede para tentar separar toda a confusão. Os jogadores foram solidários, sim, ao atacante Pedro, ficaram ao lado do jogador e, inclusive, chegaram a ameaçar, né, olha, se o preparador físico estiver na segunda-feira no Ninho do Urubu, nós não vamos treinar. Então, a diretoria do Flamengo ontem se reuniu, né, através de uma reunião, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, o diretor de futebol, Bruno Spindle, e também o presidente Rodolfo Landin, que está nos Estados Unidos, mas se reuniu aí de forma virtual. E, no primeiro momento, eles cogitavam aí a saída do São Paoli e de toda a sua comissão técnica. Chegaram até a falar no nome do Rogério Senne, né, nos bastidores aqui no Ninho do Urubu, porque o Senne tem ótima relação com o elenco do Flamengo, mas isso ficou para trás. Todo mundo sabe que o Landin é super... Ele gosta muito do São Paoli, né, tanto que foi uma decisão do presidente trazer o argentino aqui para o Ninho do Urubu. Então, ficou definido o seguinte, São Paoli mantido no cargo, mas o preparador físico, Pablo Fernandes, seria aí demitido. Só que o São Paoli, ele teve a opção, tá, GV? Olha, você quer ficar do lado do seu preparador físico? Quer seguir com ele? E não, o São Paoli preferiu, então, se manter no cargo e se separar do preparador físico. Aí fica aquela pergunta, por que o Flamengo até agora não se posicionou de forma oficial? Eu explico, o Flamengo não se posicionou porque o Pablo Fernandes prometeu ao São Paoli que ia fazer uma carta de demissão, né, até por questões burocráticas aí, eles, como até o Flávio aí estava falando, a Tirson, em relação a eles serem da mesma comissão, né, isso pode dar um problema jurídico. Então, o Pablo Fernandes se colocou à disposição de fazer uma carta de demissão, é o mínimo que ele pode fazer no momento, depois de ter pedido desculpas aí ao Pedro. O Flamengo treinou às 9 horas da manhã, né, que começou o treinamento. Alguns jogadores estão saindo aqui pelo Ninho do Urubu. É confirmada a informação de que o Pedro não veio treinar, só que é bom destacar, o Flamengo não liberou o jogador, ele não veio por conta própria, não falou nada ainda com nenhum dirigente, com nenhum funcionário do Flamengo. Todo mundo está esperando um posicionamento do Pedro. Vale destacar que o atacante foi multado pelo Flamengo, né, por conta do ato de indisciplina de não se aquecer. Ainda não tem as informações, assim, em relação a valores, quanto que ele vai ser descontado no salário. É bom destacar também que o Flamengo já costumava fazer isso de multa, né, tanto que o Marinho sofreu multa, o Gabigol também, quando brigou com o Marcos Braz. Mas agora, depois do Pedro faltar esse treinamento, fica aquela indecisão sobre o futuro dele, né, Como você disse, será que ele está tentando aí forçar uma saída através da justiça? Lembrando que a janela de transferências só se encerra no dia 2, mas é bom destacar também que o Pedro já atuou mais de 7 vezes no Brasileirão, ele atuou aí por 13 jogos, já atuou pela Copa do Brasil, então uma transferência para um clube brasileiro, eu imagino que ficaria um pouco mais difícil por conta disso. Vale destacar que ele também já negou a proposta do Al-Ilau, da Arábia Saudita, então o jogador até agora está em silêncio, não comunicou nada com o Flamengo e os dirigentes estão esperando o Pedro fazer essa comunicação para saber aí o que vai ser resolvido. Será que ele vai ser multado novamente? Já foi pelo aquecimento, porque não aqueceu. Agora seria multado por essa falta? Toda essa situação aí está pendente para se resolver e como você disse, Pedro e São Paulo têm uma relação estremecida, não se sabe até o momento se ele não ficou satisfeito com a permanência do argentino, isso aí a gente vai ter que esperar mesmo o Flamengo se posicionar e em breve, provavelmente na parte da tarde, deve-se pronunciar oficialmente para falar aí sobre a demissão de Pablo Fernandes. Lembrando que ele tem um filho, né? O Marcos Fernandes, que é aqui da comissão técnica, também é preparador físico e ainda não sabemos se ele vai se manter aí no cargo. Beleza, GV? Obrigado, Tati Tavares, obrigado pelas informações. A informação que a gente teve ontem é que o São Paulo e o... O nome do filho dele? Roberto? O filho do São Paulo. O filho não, o filho do preparador físico. Ah, é. Não, o Pablo é o coisa. Eu não me lembro agora o nome do filho. Marcos, Marcos, eu não entendo. Vou trazer o nome direitinho aqui. Ó, afirma. Marcos Fernandes. Marcos Fernandes. Que o São Paulo e que o Marcos Fernandes continuam. Mais uma atualização de agora, desse segundo, Júlio... Miguel Neto. Júlio Miguel Neto, blogueiro do Flamengo e o pilhado também, o Thiago Asmar, acabaram de trazer a informação agora, já está pegando fogo na rede, que Pedro não joga mais no Flamengo com o São Paulo e o Marcos, né? Isso. O filho do Marcos Fernandes. O filho do agressor. Então, notícia de última hora, a gente está apurando também, Thiago Asmar e... Júlio Miguel Neto. Júlio Miguel Neto, blogueiro do Flamengo também, tem bastante audiência. Trouxeram essa informação, mas ainda não é oficial por parte do Pedro. O Pedro não aparecer no treino hoje remete a isso. Mas está cravado por eles que o Pedro não joga mais no Flamengo com o São Paulo. A Thirson, dependendo do nível... Então, galera, olha só. O que acontece? Essa é a informação de agora, do Júlio Miguel Neto e do Thiago Asmar, de que o Pedro não jogaria mais. Como vocês viram aí, não é oficial porque o jogador ainda não falou, tá? Isso tudo também pode ficar aí na casa da especulação. Só que o próprio... Eu postei um vídeo, ainda há pouco, aqui no canal. O Leandro Queçada falando que o Corinthians tinha interesse, que iria conversar com o Flamengo e tudo mais. Não acredito que ele vá para o Corinthians. Até mesmo que não dá para ele jogar o Brasileirão, porque ele já jogou pelo Flamengo mais de sete partidas. Copa do Brasil também não. Libertadores, por isso, está eliminado. E o pessoal do Palmeiras, torcida fazendo campanha. Ah, vem para cá. Aqui você não vai apanhar. Aqui você não vai sofrer. Se especula também que o Pedro possa forçar a saída judicialmente. Por quê? Segundo um advogado, em entrevista ao UOL, o Pedro consegue, na justiça, ser liberado de forma legal, que favoreça ao Pedro, porque ele foi agredido por um funcionário do Flamengo e, perante a lei, ele consegue ser liberado, consegue a liberação e ainda consegue que o Flamengo pague uma multa para ele. Então, tudo isso, eu vou ser sincero para vocês, eu não estou otimista de como que isso vai acabar. Porque o fato do Pedro não ter aparecido nos treinos hoje, pode ser... Se o Flamengo tivesse liberado ele, tudo bem. Pelo que ele passou, ficar dois dias em casa, ontem e hoje, para dar aquela descansada, amanhã voltaria o treino. Mas, como o Flamengo não liberou ele, eu não estou muito otimista de como isso possa acabar. Estou com um pouco de receio que o Pedro possa acabar deixando o Flamengo ou, como vocês viram aí na fala do pessoal aí da Band, o próprio Sampaoli deixar, porque, segundo as informações, Pedro estaria nesse sentido. Ou eu, ou Sampaoli. Eu não quero mais trabalhar com ele. Foi isso que o pessoal da Band falou aí. Enfim, vamos aguardar mais informações. Assim que tiver mais notícias, eu venho trazer para vocês aqui. Deixe a sua opinião nos comentários. Quem quiser participar da Rifa, no primeiro comentário fixado, está o link. Valeu? Vai lá no meu Instagram também. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar a notificação. E é isso. Salve Flamengo, Sampa. Tamo junto, na ação. Valeu, até a próxima.